E voltamos a falar das eleições. Vamos saber agora como a justiça eleitoral está se preparando para realizar aquela que promete ser a maior eleição informatizada do mundo. Ao vivo do TSE, a repórter Narla Aguiar tem as informações. Boa noite, Narla. Boa noite, William. Organizar uma eleição no Brasil não é uma tarefa fácil, viu? Ainda mais quando se trata de eleições municipais. O TSE e os 26 TREs de todo o país estão trabalhando incansavelmente para não haver imprevistos nas eleições. Olha só esses números. São quase 138 milhões de eleitores residentes nos mais de 5 mil municípios. Quase 8 milhões de eleitores serão identificados por meio da tecnologia da biometria. Não vai haver votação apenas no Distrito Federal, em Fernando de Noronha e para os brasileiros que residem no exterior. No total são 480 mil candidatos a vereador e prefeito. Muita coisa, né? Sem falar no número de mesários. São mais de 2 milhões. Mas a justiça brasileira está preparada para tudo isso e esse ano vai realizar a maior eleição informatizada da história do país e do mundo. E amanhã e no domingo estaremos transmitindo ao vivo aqui do TSE boletins durante toda a programação da TV Justiça sobre as eleições municipais deste ano. Ao encerrar a última sessão plenária antes do pleito, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou o empenho dos ministros para julgar recursos referentes às eleições deste ano. E disse que no dia da eleição o tribunal estará atento para garantir a segurança do processo eleitoral. Nós do Tribunal Superior Eleitoral estaremos atentos o tempo todo, funcionando provavelmente como rádio FM, 24 horas no ar. E que durante este período, especialmente nessas últimas semanas, tudo que veio como recurso, especialmente do período referente às eleições de 2012, foi encaminhado. Os ministros fizeram todo o esforço para dar cobro a uma enorme demanda que nos chegou. Os recursos que não puderam ainda ser julgados estão em período de exame, já não há nada no setor de distribuição. Todos os que foram encaminhados para a pauta foram pautados e hoje foram julgados. Todos os que estavam, portanto, liberados. E que esta caminhada continuará na próxima sessão. Então não se esqueça, as eleições municipais serão neste domingo, dia 7, das 8 da manhã e 5 da tarde. Lembrando que você pode levar uma colinha para ajudar na hora da votação.